No próximo fim de semana o relógio vai ser adiantado em uma hora e apesar de muita gente não trabalhar ou não ligar caso perca a hora, tem aqueles que nem podem pensar nisso. É o caso do Bernardo, que vai fazer a primeira etapa do Enem. Prova que exige muita leitura e atenção. Depois de estudar o ano inteiro, não dá pra cogitar se perder no tempo ou estar indisposto. O que tinha pra estudar já foi estudado. Então acho que agora é o momento de relaxar, de ter uma alimentação regrada, um sono regrado, porque o Enem e todas essas provas das nossas vidas, elas treinam além da nossa capacidade acadêmica, também a capacidade do nosso corpo. É uma prova cansativa, então acho que o mais importante é nessa última semana treinar e dar adaptação e o cansaço do nosso corpo. Pois é, e aí tão importante quanto ter estudado é descansar a mente para o dia da prova, principalmente nesta reta final, já que é durante o sono que os conteúdos são fixados que hormônios importantes como o cortisol e a melatonina são produzidos pelo organismo. No sono que toda a arquitetura cerebral se renova, as memórias são fixadas e é muito importante entrar em todos os estágios do sono para que no outro dia a pessoa tenha uma atenção melhor, dormir mal também gera irritabilidade, gera mau humor e fica com muito problema de desatenção. O problema é que com a mudança para o horário de verão, de sábado para domingo, este fator tão importante pode ficar comprometido. Isso para quem vai fazer uma prova extensa, de múltiplas escolhas, se a pessoa não tiver com uma atenção bem focada, isso pode atrapalhar na hora da prova, então por isso que é importante alguns dias antes já ir se preparando. Este psiquiatra diz que a adaptação deve começar ao longo da semana e não ser feita de última hora e que melhor do que estipular um horário fixo para dormir é ter regra para levantar, assim o corpo vai responder naturalmente. Nem que seja meia hora antes, já a partir de agora, a partir de hoje, você acordar meia hora mais cedo e com isso o teu horário de dormir automaticamente vai tender a se adiantar também. Então se você já chegar no sábado à noite com o teu relógio biológico adiantado, vai ser mais fácil acordar mais cedo no domingo e não vai ter tanta consequência. Alerta ainda para os cuidados com a alimentação, que deve ser balanceada e sem exageros. Tem que se evitar comidas pesadas, como as que contém muita gordura, frituras e comidas ácidas. Também evitar muito líquido, logo antes de dormir. A partir das quatro da tarde, evitar qualquer tipo de estimulante, como café, refrigerantes e chás estimulantes. O que você pode fazer para ajudar é tomar alimentos que contenham tirosina, como chocolate, pode ajudar um pouquinho a conciliar o sono. E fitoterápicos, como o próprio chá de camomila, por exemplo, suco de maracujá, ajudam, tem substâncias que ajudam a pegar no sono.